Foi assinado hoje um compromisso para melhorar as condições de trabalho na indústria da construção civil. O documento é resultado de uma articulação entre governo e representantes do setor, que acontece desde março do ano passado, quando 14 mil operários das obras nas usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio e Rondônia se manifestaram contra as más condições trabalhistas. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. O compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção é considerado uma nova fase na negociação trabalhista. Apesar de não substituir os acordos e convenções coletivas, o pacto busca melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras. O acordo estabelece quais as condições de trabalho que devem ser oferecidas na construção civil. Ele também trata como devem ser feitas as contratações e a qualificação profissional. O compromisso indica ainda a presença na obra de representantes das centrais sindicais. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, acredita que o pacto é um grande avanço para o setor. É um primeiro passo porque agora vai caber aos sindicatos cobrar das empresas o efetivo cumprimento desse compromisso e também do governo, no sentido de colocar nos editais de licitação esse compromisso para que tudo isso possa ser garantido no dia a dia dos trabalhadores na construção civil em todo o Brasil. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, um dos pontos mais importantes do acordo é a busca pela formalidade. O Brasil precisa sair da informalidade. Nosso setor sempre foi muito informal. Começou a melhorar muito depois do Minha Casa Minha Vida. Foi o primeiro grande projeto que busca 100% formalidade. Então, eu acho que a gente está no caminho. Durante o evento, nove empresas já aderiram ao pacto. Entre elas estão as responsáveis pelas construções das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, em Rondônia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordenou a elaboração do documento, ressaltou que o pacto traz vantagens tanto para o empregador quanto para o empregado. Esse entendimento representa um grande avanço para o nosso país. Lembro que esse compromisso se espelha na questão da cana-de-açúcar do setor suco-alcooleiro. Foi o resultado adequado daquele compromisso que nos inspirou, no momento de crise, quando eclodiram os problemas em geral em Santo Antônio, a construir esse nosso compromisso que hoje estamos abrindo. O compromisso será acompanhado pela mesa permanente para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção, criada hoje. O grupo conta com representantes do governo, empresários e centrais sindicais. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff disse que a meta do governo é criar empregos e distribuir riquezas. E por isso, falou que é preciso ficar atento às políticas econômicas dos países duramente afetados pela crise. É por isso que nós nos preocupamos, sim, com esse tsunami monetário que os países desenvolvidos, que não usam políticas fiscais de ampliação da capacidade de investimento para retomar a crise e sair da crise em que estão metidos e que usam, então, despejam, literalmente despejam, 4,7 trilhões de dólares no mundo ao ampliar de forma muito, é importante que a gente perceba isso, muito adversa, muito perversa, para o resto dos países, principalmente aqueles em crescimento, que são os países emergentes, e que mostra que eles compensam essa rigidez fiscal com uma política monetária absolutamente inconsequente do ponto de vista do que ela produz sobre os mercados internacionais. No compromisso também estão previstas ações de combate à prostituição, ao tráfico de drogas e à exploração de crianças e adolescentes próximas a canteiros de obras. Música Música